Olá amigos do meu canal no YouTube. Costuma-se dizer que a melhor época para você aprender um idioma é quando você é criança. Porque o seu cérebro está em formação e você aprende em uma velocidade muito maior. Eu acredito que isso é verdade, eu concordo com isso. Mas mais do que isso, eu acho que as crianças têm uma vantagem em relação aos adultos no aprendizado de qualquer coisa que seja. Por quê? Porque elas não têm vergonha de perguntar. Elas não têm vergonha de errar. Elas tentam e quando elas erram, todo mundo ri, é bonitinho. Agora, se você é um adulto e você erra, se você fala alguma coisa errada, ninguém vai chegar assim, olha como é bonitinho. Não, as pessoas são mais cruéis. A maioria das pessoas vai logo dizer, vixi, você não sabe, que ignorante, que absurdo. Quando a pessoa é criança, não. Então, tudo que você pergunta para a criança, ela fala errada, é uma coisa bonitinha e tal. E depois ela aprende a falar corretamente e se desenvolve. Mas, muitas vezes, a criança aprende com uma liberdade. Porque ela pode errar e tudo bem, ela não está nem aí. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Seja como as crianças, nesse aspecto. Exponha a sua fragilidade. Converse sobre o que você ainda não entende. É dessa forma que a gente se desenvolve. É lidando com aquilo que a gente tem dificuldade mesmo. Ou seja, se há algo que você tem dificuldade, é claro que você não vai falar com desenvoltura. Você vai precisar da ajuda de outras pessoas. Isso me lembra uma oportunidade que eu tive, que foi fantástica, de trabalhar com um tradutor aqui em Fortaleza. Alguns americanos estiveram aqui. E eles queriam ir numa ATM. Eu estava lá como tradutor e eu não sabia o que era ATM. Eu fiquei assim, caramba, eu não sei. E agora? Bom, o que eu faço? Pergunto, cara. Se você não sabe, você pergunta. Então, perguntei, what is that? ATM? What is that? Eles explicaram que era uma máquina. Inclusive, no ATM. O M é machine. Máquina. E propagar dinheiro, né? In order to get some cash. Aí eu entendi. Puxa, é caixa eletrônica. Eles querem ir num caixa eletrônico. Então, eu não sabia. E na hora, eu não soube o significado de cada letrinha, né? Na verdade, ATM, eu pesquisei depois, é Automated Teller Machine. Bank Teller é o caixa de banco. A pessoa. Bank Teller. E Automated Teller Machine. Ou seja, o ATM é um caixa automático, uma máquina. E depois eu aprendi. Na hora, eu não sabia. E eu passei por essa experiência e eu quis compartilhar aqui com vocês. Se você está aprendendo inglês, quando você tiver a oportunidade de falar com alguém que sabe mais do que você, seja um professor ou seja um nativo, aproveite para perguntar o significado das palavras que eles usam. E isso é muito bom. É uma ótima forma de aprender sem medo de expor a sua falta de conhecimento naquele momento. Porque se você não sabe, cara, eu costumo falar assim com os alunos. Se você não sabe, alguma pergunta, aí o pessoal fica calado. Fale agora ou... Aí eles completam. Cale-se e para sempre. Não, cara. Se você tem alguma pergunta, fale agora ou fale depois. Não deixe as dúvidas passarem. Pergunte. Expunha a sua fragilidade naquele momento que ela vai ser superada. Meus amigos, um abraço. Deixem um comentário aí com a opinião de vocês sobre esse assunto. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.